Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória. Polícia identifica a mandante do assassinato de menino em Araçariguama. Testemunha contou que recebia ameaças de morte por dever 7 mil reais um traficante. E que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória Gabrieli. Garota foi encontrada morta oito dias depois de desaparecer. Polícia civil divulgou que já sabe quem foi o mandante do crime da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. A informação foi passada nesta quarta-feira, 4, ainda conforme a corporação, com esclarecimento da motivação do assassinato. E que a garota foi morta por engano. O inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira, 6. Uma testemunha contou que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória. Devia 7 mil reais um traficante e recebia ameaças de morte. Vitória Gabrieli foi encontrada morta oito dias depois de desaparecer ao sair de casa para andar de patins. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos da menina em uma rua da cidade, próximo ao ginásio de esportes. Assista ao vídeo abaixo. Três pessoas estão presas suspeitas de participação no crime e foram indiciadas por homicídio doloso. Quando há intenção de matar, o servente de pedreira Júlio César Lima Ergesse, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes, todos moradores de Mairinque. O crime esclarecido. Vitória Gabrieli foi morta por engano em um acerto de contas por dívida de tráfico de drogas, segundo a polícia civil. A hipótese era investigada desde o início do caso e, conforme a polícia, foi confirmada por uma testemunha ouvida no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, na capital. A testemunha, que teve a identidade preservada, disse que recebia ameaças de morte por dever 7 mil reais um traficante, e que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória. Além disso, disse saber que o traficante punia familiares de devedores pontos suspeitos presos. O primeiro suspeito preso foi o servente de pedreira Júlio César Lima Ergesse, de 24 anos, localizado após uma denúncia. O rapaz chegou a dar seis versões sobre o desaparecimento da menina, mas de acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, o núcleo dos depoimentos, o itinerário permanece, sempre foi o mesmo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.